Quando ele começou a falar demais, ele começou a atacar muito, né? Eu vi que ele poderia ser, mas eu não acreditava, né? Não acreditava porque indígenas não são tratados como pessoas comuns, como a gente. É um tratamento diferente. Ele usou disso daí pra fazer os ataques dele. Ele achou que não poderia dar nada. Todo mundo achou, né? Na verdade, ninguém acreditaria que um índio poderia ser preso. E hoje a gente viu, a gente acredita que até um índio pode ser preso no Brasil. Isso, acho, não sei se é lei, né? Que não pode. Eu já vi eles pegando algumas coisas em mercado. Mas, infelizmente, tá lá o Sererê, né? Ele fica com muita pena, com muita comoção, né? E não é só ele. Tem várias outras pessoas lá e já... Entramos aí no nono mês e ainda tem pessoas, cara. Vai fundo, né? A gente toca fundo. São pessoas inocentes, né? Pessoas que não cometeram crimes. Apenas deram opiniões. Outras estavam em lugar errado, na hora errada. E o pessoal que quebrou o reloginho lá... A gente não sabe onde que ele tá, né? O pessoal que tava servindo a aguinha... É, meu povo. Onde vai parar esse Brasil, né? Olha isso aqui, ó. O Zanin sofre intimação da esquerda radical, inclusive do próprio PT. Eu achei que ele era o ministro. Eu achei, não sei. Eu achei que ele era ministro. Não tinha nada a ver com... Política, com lado A ou lado B, né? Estranho isso daí. Muito estranho. Só no Brasil, né?